Ah, e você sussurra Te sinta E você reluta Essa busca está impressa Páginas, promessa E não tardará Te fazer isso em caixa Te chamo Que você não escuta Eu sei Que você é maluco Essa busca está impressa Páginas, promessa E não tardará Te fazer isso em caixa Eu sei Que você é maluco Que você é maluco Eu sei 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 Que você é maluco Que você é maluco Eu sei Que você é maluco 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 Que você é maluco